Vamos então com a luta principal da noite, Velaminho vs. dos Santos. É agora, é hora, é hora de decisão, é disputa de cinturão. É preciso estar atento e forte, é coração nas luvas, coração no Kate, é você. Ligado com a gente na tela da Band em todo o Brasil. Velaminho, começa a grande disputa, começa a grande decisão que vale o detentor do cinturão na divisão dos penas. Para você diferenciar os dois, calção preto e verde, luvas azuis para a Eliton dos Santos. Calção preto, azul, vermelho e branco, luvas vermelhas para o Velaminho. Solta bem à esquerda ali o Eliton. Quando tentou cortar a distância ali o Velaminho, soltou bem à esquerda o Eliton Santos. Aí os dois começam já com um ritmo muito forte, hein, Roman? É, e o Eliton jogando ali com a base de canhoto, né, mão direita na frente, base invertida. Dois atletas que têm muita qualidade, Ivan. Então, ali todo cuidado é pouco, porque um erro pode ser fatal. Sem dúvida. Trabalhando ali a movimentação, aí o chute frontal. Mais uma vez, colocado pelo Velaminho. Bom chute baixo, já tentando pergulhar no single leg. Três minutos e cinquenta e cinco para o final do primeiro round. Apenas os primeiros instantes, os primeiros movimentos dessa super disputa de cinturão. E aí você vê o talento do atleta, né? O Eliton conseguiu um belíssimo chute que desequilibrou o Velaminho. E o Velaminho aproveitou o desequilíbrio para entrar na queda. Realmente, o cara não dá um ponto sem nó. Bem observado pelo Roman. Veja como ele segue ali, ó, travando. A perna esquerda, três minutos e trinta. Tentando ali trabalhar. Vamos trabalhar. Como ele trava ali a perna esquerda do Eliton Velaminho. É, o Velaminho ali está fazendo aquele jogo de carrapato, né? Tentando ali já dominar a perna esquerda, jogando todo o peso do quadril em cima da perna esquerda do Eliton. Aí a situação é a seguinte, o Velaminho quer botar as costas do Eliton no tablado e o Tablado quer botar as costas na grade para ficar em pé. Já se passaram dois minutos deste primeiro round. Sempre lembrando a expectativa é de cinco rounds de cinco minutos. Aquela maratona de 25 minutos. Ou pode pintar aquele nocaute inesperado. Aquela finalização para finalizar, para terminar a parada. Por enquanto segue ali nas costas o Velaminho. Santos vai se protegendo. Colado ali na grade, se apoia bem. Tenta ajoelhadas ali o Velaminho. Para justamente dar uma desestabilizada ali, Gabriela. Exatamente. Dois atletas muito técnicos. Velaminho aproveitando de um bom momento. Não deixa a pressão. E agora vai tentar derrubar. Aí tentou ajoelhada, ameaçou ali. Partiu para o Dumbledore. Boa ajoelhada de novo no clinch. Colocada pelo Velaminho. Boa esquerda. Resposta pronta ali do Santos. Velaminho de novo tenta encurtar. Direito passou lotado. Aproveitou mais uma vez o desequilíbrio ali. Para de novo mergulhar nas pernas. Já se passaram três minutos, restando dois. Ajoelhada de novo. Trabalhando ali a movimentação. Você vê como o Elton tem a base. A base sólida ali é difícil de ser derrubado. Vai defendendo bem essas tentativas de queda do Velaminho. Pequeno desequilíbrio. Bateu e voltou. Tentou ali dar o chute, né? Coisa perdeu. Pé de apoio ali é o pé esquerdo. Um minuto e trinta. Mais uma vez o chute colocado ali pelo Elton. Chutes do Elton estão dando uma desequilibrada ali no Velaminho. Pode ser um ponto a ser explorado pelo Elton. Aí o Márcio de novo tentou. Mergulhou. Buscou o cinturado, não conseguiu. Não quis saber de queda não, Elton. Travês a direita, hein? E pelo que eu tô entendendo aqui, Ivan, o Velaminho, a estratégia dele é levar essa luta pro chão. Ele até tá afintando ali uma trocação. Ele tem mãos rápidas, pesadas. Mas sempre que pode, investe ali numa tentativa de queda. Chute baixo forte agora do Velaminho. De novo, Elton. Buscando responder ali do Santos. Falbão direita. Entramos no último minuto nesse primeiro round. É a ação e emoção do SFT. É o maior evento de lutas do Brasil. Ao vivo na Band em todo o Brasil. Aí de novo, tenta combinar o jab direto com o Obis no corpo. Não conseguiu conectar ali o Velaminho. 40 segundos, 40 segundos, vamos pintar. Menos de 40 segundos. Os dois ali com muita tranquilidade, menos de 30. Outra vez busca ali o chute frontal. Trabalha o chute baixo outra vez do Santos. Combina com o chuteado bem bloqueado, tentou soltar a direita. Bom a direita. Sambou ali o Velaminho, hein? Sentiu o Velaminho. Soltou a direita de novo, o jab esquerda cruza de novo a direita. Bom momento do Elton. Esquerda de novo, cruza a direita. Joelhada no clinch. Tentou a resposta. Fim de papo, fim no primeiro round. Portões já devidamente fechados. Vamos ao segundo round. Começa agora o round número 2. São dois atletas, dois sonhos, dois desejos. Mas só um vai se sagrar campeão. Chute baixo ali do Velaminho. Bem colocado por ele nesse início de luta. Domina. Aí tentou soltar de novo ali o cruzado de direita. Outra vez a direita no corpo do Elton. Conectado pelo Márcio. Esse golpe de encontro do Santos. O Santos em curta distância, ele é perigoso. Mais um chute baixo forte ali do Santos. Estou observando aqui a canela esquerda. Já tem um inchaço ali, hein? Já tem um inchaço ali, um calombo ali na canela. Esquerda do Velaminho, hein, Romão? Olha a boa direita do Santos. É ali na parte interna da canela. Sim. Perfeito. E você vê que toda hora que ele chuta, já desde o primeiro round, o Velaminho recua demais. Ele recolhe a perna de uma maneira, acusando claramente, Gabriela, que ele está sentindo os golpes. Com certeza. Elton vem muito forte aí, principalmente no chute. Encurtando a distância com as mãos. Olha. Tem que ficar com a guarda alta, hein? Quatro minutos para o final. No segundo round. Soltou outra vez ali o direto de direita. Tenta o jab no corpo. O Velaminho. Santos em curta. Trabalha ali. A direita entra a esquerda. Tentou de novo cruzar no corpo. Ali o Santos. Feche as mãos para a distância. Feche as mãos. Mão fechada. É a orientação ali do Júlio Catarino para evitar lutar com a mão aberta, né? Porque pode ser que pegue um dedo no olho. Outra vez buscava ali. Soltar. Direto de esquerda. O Santos. Mais uma vez o chute baixo. É, ele está investindo bastante nesse chute. É um chute muito cruel. Não é aquele low kick clássico na coxa. É aquele chute abaixo do joelho que pega ali na canela. Seja na parte de fora, na parte de dentro. Machuca demais, Ivan. Aí outra vez tentou avanço. Velaminho. Passou lotado. O Elton até deu uma provocada. Boa esquerda. Agora de novo tentou cobre no corpo. Velaminho. Trabalha de novo bem ali. A esquerda. Jab de direita ali do Elton. O chute alto passou no vazio mais uma vez do Velaminho. Corpo rodado, bem bloqueado pelo Velaminho. Trabalhado pelo Santos. Dois minutos e cinquenta para o final do segundo. Onde? Entrou, entrou. Fim de papo, vim de luta. Entrou a mão pesadíssima do Elton Santos. Um golpe duríssimo do Elton. Essa vale a pena rever. Senhoras e senhores, o árbitro interrompeu o combate aos dois minutos, quinze segundos do segundo round. Declarando vencedor por nocaute. E agora, campeão da categoria peso P na Elton Santos. O cinturão vai para Manaus. Vai para o estado do Amazonas. Vai para a festa do povo manauara.